Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos sobre a disciplina da eletrônica digital. Eu sou o professor Edson e estarei aqui convosco para disponibilizar os conhecimentos desta disciplina. Neste vídeo, vamos falar sobre o capítulo número 6, memórias e dispositivos lógicos programáveis, onde vamos dar uma pequena introdução do que é isso de memórias, vamos falar sobre as memórias de escrita e leitura, memórias só de leitura e, por fim, os dispositivos lógicos programáveis. No capítulo 5, falamos sobre os circuitos sequenciais e vimos a existência lá de alguns registros. Contudo, dizer que estas memórias que vamos aqui tratar são ligeiramente diferentes dos registros, contudo, a sua funcionalidade é de memorizar a informação. Só que, sabemos que os registros armazenam a informação temporariamente. As memórias que vamos aqui falar, teremos algumas que vão ser usadas para armazenar temporariamente a informação e outras mais permanentemente. Então, iniciando o nosso capítulo, vamos para a nossa introdução, onde começamos por descrever alguns conceitos básicos sobre o que é isso de memória. Então, em sistemas digitais, nós temos os flip-flops como os dispositivos básicos, ou os elementos básicos de memória. Contudo, os flip-flops armazenam a informação de modo temporário. E existem outros dispositivos que podem ser usados para serem utilizados para memorizar a informação. Quando falamos de informação, estamos a falar de palavras que são, de certa forma, conjuntos de bits, ou seja, bytes de informação e informações que depois vão se acrescentando até chegarem aos nossos, por exemplo, ficheiros ou documentos, nossos ficheiros de música e por em diante. Mas, para este caso, vamos falar do elemento de memória que armazena um conjunto de bits. Então, a memória para a eletrônica digital, ou nesta nossa disciplina de eletrônica digital, vai ser definida como um dispositivo de armazenamento de informação de qualquer natureza. Especificamente, para a nossa cadeira, estamos a falar da conservação de apenas o estado lógico 0 e 1, ou seja, no nosso sistema digital, ou na nossa eletrônica digital. A natureza que pretendemos conservar é o estado lógico 0 ou o estado lógico 1, que, em eletrônica, resume-se no estado, ou seja, no nível lógico alto ou nível lógico baixo, existência de tensão ou existência de uma outra grandeza física, que pode ser usada para representar o 0 e o 1. Mas, especificamente, na eletrônica digital, estamos a falar de níveis de tensão. Estes podem ser diferentes, não só sempre 0 e 1, mas sim, por exemplo, 0 volts, 5 volts, menos 1, 2 volts e por aí em diante. Desde que sejam dois níveis lógicos bem distintos. Esta informação são gravadas em locais que chamamos de localidades. Vamos perceber melhor o que é isso de uma localidade. A localidade é uma entidade física composta por uma ou várias células básicas de memória. Vamos tomar o seguinte exemplo. Vamos supor que nós temos uma cômoda. Uma cômoda que é usada para armazenar ou guardar a nossa roupa. Se nós fizermos um exemplo análogo, iremos ver que a nossa memória é a nossa cômoda. Por quê? Porque ela é usada para armazenar uma informação que podemos, assim dizer, a existência ou não de roupa. E a localidade, para nós percebermos melhor, seria cada uma das gavetas que representam um espaço físico onde nós podemos armazenar a informação na nossa memória. Então, isso é a localidade. No caso de memórias digitais, a localidade seria o espaço onde nós podemos armazenar os bits ou bytes de informação. Estas podem ser consideradas, por exemplo, como uma única célula, ou seja, podem conter uma única célula de memória ou um conjunto de células de memória. Quando temos uma única célula, basicamente, só vamos conseguir armazenar um e único bit, por exemplo, de informação. Agora, quando em uma localidade temos vários elementos de memória, já vamos conseguir armazenar, por exemplo, até bytes de informação. Temos aqui um outro exemplo que fala de localidade comparável a talhões num bairro com a particularidade de todos serem iguais em tamanho. Estas localidades são identificadas através de endereços. Para o nosso caso, um endereço seria, por exemplo, o número da gaveta onde a cômoda se encontra. Desculpa. O número da gaveta onde se encontra na cômoda. Vamos supor que nós tivéssemos, por exemplo, uma cômoda de oito gavetas e cada uma dessas gavetas estivesse com um número ou enumerada de um a oito. Então, o número um, dois, três, quatro para cada uma das gavetas seria o endereço. E é a partir desse endereço que nós podemos aceder à informação na memória. Ou seja, para identificar a localidade na memória. Então, temos aqui que endereço é um conjunto de bits que, combinados, formam um identificador único da localidade. Isto é para dizer que cada uma das localidades na nossa memória apresenta um endereço fixo e único. Nós não podemos ter duas ou mais localidades com o mesmo endereço. Não podemos ter duas ou mais localidades com o mesmo endereço, porque assim não saberíamos distinguir onde é que vamos armazenar a informação pretendida. Agora, o tamanho do endereço depende da quantidade de localidades. Um número de n bits pode endereçar 2 elevado a n localidades, como estamos aqui a representar neste período. O que isso quer dizer? Vamos supor que nós temos 2 bits, ou melhor, 1 bit de endereço. Estamos agora em eletrônica digital. Se eu tenho 1 bit de endereço, eu posso identificar 2 elevado a 1 localidade. Desculpa, 2 elevado a 1 localidade. Quantas localidades, no máximo, eu posso identificar? Posso identificar 2. Por quê? Porque eu vou usar o bit 0 para identificar uma e o bit 1 para identificar outra localidade. Agora, se eu tiver o número de endereços, por exemplo, um endereço com 2 bits, estou a acrescentar o número que eu posso usar para identificar as localidades. Com 2 bits, eu já posso ter várias combinações, ou melhor, mais de 2 combinações. Daí, com 2 bits, podemos endereçar até 2 elevado a 2 localidades. Em outras palavras, 4 localidades. Porque com 2 bits para o endereço, nós podemos comutar de 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Basicamente, estamos a seguir o código binário natural. E assim, vamos acrescentando de acordo com o número de bits que o nosso endereço apresenta. Quantos mais bits, maior será o tamanho da nossa memória, porque terá maior número de localidades e, daí, maior espaço para armazenar a nossa informação. Agora, em relação à classificação das memórias, como é que elas podem ser classificadas? Podem ser classificadas de acordo com a conservação, manuseio de dados, acesso, retenção. Quanto à conservação, podem ser voláteis e não voláteis. Quanto ao manuseio de dados, podem ser só de leitura, descrito e leitura. Quanto ao acesso sequenciais ou aleatórios. E quanto à retenção estáticas ou dinâmicas. Vamos tentar perceber o que é isso, ou o que esse classificador representa para cada uma das memórias. Temos que as memórias voláteis perdem a informação armazenada, assim que perdem a fonte de alimentação. Por exemplo, vamos olhar um flip-flop. Um flip-flop, ou o flip-flop, pode ser usado para armazenar 0 em 1. O flip-flop do tipo D, por exemplo. Se eu desligar esse flip-flop da fonte, aquela informação é perdida. Depois de algum tempo. Ou melhor, instantaneamente, logo aqui perto da fonte. Um outro exemplo que podemos ter é, por exemplo, os nossos computadores. Vamos supor que eu estou a digitar um texto. E não salvo o texto. Naquele momento que eu estou a digitar o texto, o meu texto está a ser armazenado temporariamente na memória principal. Para eu saber o que estou a digitar desta forma. Quando eu não salvo, aquele texto não está armazenado na memória, podemos assim dizer, secundária. Que é aquela que retém a informação. Ou melhor, no nosso disco duro, ou no nosso flash, por exemplo. Se, por ventura, desligar-se a energia, ou desligarmos o nosso computador sem guardarmos aquela informação, aquela informação irá ser perdida. Ou seja, a memória será, em outras palavras, estará limpa. Este é um outro exemplo de memórias voláteis. Agora, as memórias não voláteis são aquelas que, por mais que percam a alimentação, a informação ou os dados ainda se encontram lá guardados. Um exemplo disso, por exemplo, são os CDs. Os CDs de música. O CD é uma memória. Esta memória, nós, quando terminamos de escutar a nossa música, removemos o CD do nosso aparelho e a música não é apagada do nosso CD. Ela permanece lá, embora não exista nenhuma fonte que está ali a ser usada para reter aquela informação. Um outro exemplo também seria os nossos pendrives, os nossos flash. Assim que nós removemos o flash do computador, depois de ter salvo alguma coisa lá dentro, a informação não é perdida. Daí, é uma memória não voláteis. Memórias só de leitura. São aquelas que são gravadas uma única vez e depois só podem ser lidas. Um exemplo claro disso são os CDs R. que são os CDs de música que acabamos aqui anteriormente por falar. Quando o músico ou quando a gravadora, se não estou em erro, grava alguma faixa de música no CD, aquela faixa de música tem os direitos autorais do músico. Então, a ideia é que não se pode, de certa forma, partilhar ou reproduzir ou regravar ou escrever acima daquela obra de música que estamos ali a guardar no CD. Daí, aquele CD foi gravado uma única vez e pretende-se usar durante toda a sua vida útil para somente ser lido, ou seja, a reproduzir as faixas musicais. Esta é um exemplo de uma memória somente de leitura. e já conseguimos perceber qual é a sua conexão usada ou qual é a finalidade deste tipo de memórias. Depois temos, por exemplo, as memórias de escrita e leitura que permitem que a informação seja escrita e lida várias vezes. Um exemplo claro disso é o nosso Flash, o Pendrive, o Flip Flop também é um exemplo claro disso. Temos depois memórias de acesso sequencial que são memórias em que a informação está organizada de modo que para ceder um dado deve-se passar por todos os dados anteriores. Temos aqui um exemplo de uma fita magnética que para chegar a um dado deve-se bobinar a fita até atingir o local físico que está a informação desejada. Creio que este exemplo está um bocadinho fora da época porque atualmente é muito difícil termos fitas magnéticas, mas possivelmente quem estiver a ver neste momento não saiba o que é uma fita magnética. Mas, um outro exemplo claro de uma memória de acesso sequencial seria, por exemplo, um arquivo. Vamos voltar ao nosso exemplo de um armário com gavetas. Vamos olhar para aqueles armários ou aqueles arquivos em que os papéis ou a informação está organizada em ordem alfabética. Que, por exemplo, para eu chegar até a letra o documento com a letra F eu tenho que passar do documento de A, B, C, D, E até chegar a F. Aquele tipo de acesso aquele tipo de acesso eu estou a ceder a uma memória supostamente com acesso sequencial. Neste exemplo o nosso arquivo não teria etiquetas de modo que eu teria que percorrer cada um dos documentos naquela minha memória para chegar até o documento desejado. Depois temos as memórias de acesso aleatório em que a informação está organizada de tal modo que para ceder um dado basta somente dizer onde está e já está. Chegamos até o dado pretendido. Um exemplo disso seria o nosso pendrive ou as memórias eletrônicas feitas à base de flip-flops que iremos ver a seguir. Memórias estáticas são aquelas que podem reter a informação durante tempo durante todo o seu tempo de vida como por exemplo o nosso flash o disco duro por em diante e memórias dinâmicas são aquelas que precisam de ser refrescadas durante algum tempo ou durante algum período para que a informação não seja perdida. Geralmente essas memórias são a base de condensadores que como sabemos condensadores depois de algum tempo começam a perder a sua carga porque estarão perante circuitos resistivos e de vez em quando é necessário recolocar aquela carga de modo que o circuito consiga identificar o que é um zero o que é um um e por aí em diante. vamos agora falar sobre as memórias de escrita ou leitura neste capítulo ou neste ponto vamos tentar perceber como é que essas memórias são obtidas ou como é que são construídas de modo a perceber como é que depois podemos expandir a memória. Então, aqui temos uma memória que é vulgarmente chamada de RAM esta é uma memória ou melhor é uma célula básica desta memória. Como é que funciona esta memória? Vamos olhar este exemplo e conseguimos perceber que temos uma linha de entrada de dado uma linha de endereço uma linha de habilitação de escrita porque é uma memória de escrita e leitura e uma linha de habilitação de leitura então para escrever ou ler um dado nesta célula é necessário endereçá-la primeiro como é que endereçamos? A partir desta linha aqui de endereçamento para isso deve-se colocar a memória AND em 1 para habilitar a porta AND ou seja esta linha de endereçamento em outras palavras funciona como um habilitador desta porta AND para podermos aceder ou gravar a informação aqui ou seja funciona como um habilitador do clock que quando é realizada a escrita o dado entra no flip-flop para escrever um dado neste caso está-se a fazer a explicação de como é que podemos escrever a informação nesta célula básica deve-se colocar o dado na linha para guardar em D ou seja esta linha de dado para guardar aqui dentro deste flip-flop a seguir realizar a tradição positiva de H é habilitador de escrita como com como AND 1 estão a entrada do clock do flip-flop este flip-flop irá reconhecer a tradição positiva e assim armazenar o dado no flip-flop ou seja primeiro devemos endereçar para habilitarmos esta porta pela linha de endereçamento depois colocar o dado que se pretende guardar dentro desta célula de memória e por fim habilitar a escrita por quê? porque já sabemos onde queremos habilitar onde queremos escrever desculpa a partir da linha de endereçamento e onde e qual é o dado que se pretende gravar daí é assim que é feita a escrita como é que é feita a leitura? para fazermos a leitura basta somente clicar em habilitador de leitura em nível 1 e assim a porta endereçada mostra o que está em quê ou seja voltando a nossa célula básica para eu fazer a leitura eu só pretendo habilitar aqui a estabilidador de leitura e assim como esta linha de endereçamento ainda está endereçada é claro devemos primeiro endereçar o que queremos ler e depois habilitar a leitura para ver o que está aqui a sair na saída que então desta forma conseguimos fazer a leitura agora como podem ter visto nós temos duas linhas ou melhor uma linha para a escrita e uma linha para a leitura ambas são habilitadas em 1 1 contudo como estamos em eletrônica digital isso geralmente ou melhor é um desperdício de recursos porque podemos usar uma única linha para representar estas duas informações distintas dizendo que por exemplo associando as entradas h e h l que são habilitador de leitura e habilitador de escrita podemos associar de modo que temos uma única linha h e bar l que é esta linha aqui que surgiu pela combinação das duas linhas anteriores então com isso temos que ter uma pequena particularidade que vamos considerar o nível lógico 0 para habilitar uma coisa e o nível lógico 1 para habilitar o outro acontecimento e desta forma ambos são complementares a partir desta negação que colocamos aqui nesta porta note então assim h e l fica no nível lógico 0 habilitando a leitura quer dizer que sempre que estivermos em 0 em h e l quer dizer que aquela célula está para a leitura quando é colocado em 1 a célula está colocada para a escrita só que agora nós já conhecemos a nossa célula básica para esta memória de escrita e leitura vamos olhar para o nosso flash o nosso flash é uma memória de escrita e leitura porque podemos escrever lá e ler a informação quantas vezes nós quisermos ou melhor até um certo limite quando a memória fica já danificada então vamos supor que esta seja a célula básica de um flash mas contudo nós sabemos que o nosso flash consegue armazenar por exemplo gigas de informação hoje em dia até terabytes de informação como é que é feita a expansão dessa memória a partir desta célula básica porque basicamente o que deve acontecer é devemos ter mais bits a poderem ser armazenados então vamos ver como é que esta expansão pode ser realizada a partir primeiro da expansão dos endereçamentos contudo antes de chegar aí vamos considerar este diagrama aqui a seguir como a célula básica que já conhecemos como se constrói onde esta linha x é o habilidador de escrita e leitura aqui é a linha de dado esta linha de endereçamento e esta é a nossa saída então agora vamos ver como é que podemos expandir a nossa memória considerando a expansão primeiro de localidades como é que podemos expandir a nossa memória considerando a expansão de localidades então de forma resumida aquela já temos uma célula básica onde conseguimos armazenar um bit vamos supor que agora pretendemos armazenar quatro bits então quer dizer que uma das formas de expansão é tendo mais locais de memória que podem ser usados para armazenar e como é que podemos fazer isso podemos fazer isso primeiro expandindo o número de localidades vamos dizer que ok eu vou usar cada uma destas células como uma localidade em outras palavras no nosso exemplo da nossa cômoda eu tenho tinha uma cômoda de uma única gaveta que eu podia colocar lá um bit então agora eu vou dizer ok eu pretendo expandir o número de localidades eu vou aumentar o número de gavetas na cômoda para aumentar o número de gavetas na cômoda tem que buscar mais células básicas em outras palavras se eu pretendo ter agora quatro locais quatro localidades de memória eu tenho que ir colocar primeiro as quatro células básicas para depois mostrar como é que eu vou endereçar essas localidades e voltando para o capítulo número 4 sobre circuitos combinatórios nós já conhecemos um elemento muito útil para podermos ajudar a fazer esse endereçamento que é o gerador de produtos canônicos então quer dizer que neste momento este gerador de produtos canônicos vai nos ajudar a endereçar uma e única localidade em cada um em cada momento distinto de modo que como nós dissemos não podemos ter duas ou mais localidades a ser endereçadas ao mesmo tempo porque senão não saberíamos o que estamos a escrever e onde estamos a escrever se é numa ou no outro então colocando aqui um gerador de produtos canônicos de duas entradas cada vez que eu habilitar as entradas vai gerar um termo canônico ou um produto canônico específico para a linha para a combinação de entrada correspondente que vai habilitar o endereço ou a linha de endereçamento de cada uma dessas memórias aqui então a linha de escrita e leitura é a mesma para todas porque a memória é única então tem que ser uma única linha que vai nos habilitar a escrita ou a leitura a memória ainda é de um bit então a linha de dados de entrada e de saída também deve ser única porque só temos um bit por localidades então desta forma temos assim a expansão do número de bits do número de localidades usando um gerador de produtos canônicos agora já conseguimos perceber que por exemplo uma memória que tem 1024 localidades para ter 1024 localidades quantas linhas de endereçamento deve ter devemos voltar àquele conceito inicial onde vimos que uma memória de n linhas de endereçamento tem 2 elevado a n localidades então nós já sabemos o que é 2 elevado a n é 1024 o que é n n vai ser 10 quer dizer que para endereçar 1024 localidades nós precisamos de 10 linhas de endereçamento o mesmo para este exemplo para endereçar 4 localidades precisamos de 2 linhas de endereçamento para além da expansão por localidades temos a expansão de bits neste momento temos a expansão de bits por localidade nós já conseguimos expandir o número de localidades ok então agora vamos expandir o número de bits por cada localidade isso seria o mesmo dizer que por exemplo na nossa cômoda que é o nosso exemplo que estamos a colocar eu antes tinha uma gaveta que podia armazenar uma única peça de roupa só que agora eu vou expandir o tamanho da minha gaveta para poder armazenar várias peças de roupa e dessa forma expandindo também a nossa memória então esta memória que está aqui que nós já representamos é representada em forma deste diagrama de bloco onde temos aqui as duas linhas de endereçamento uma linha de dados uma linha de escrita e leitura e a saída e ela é designada por memória 4 por 1 este primeiro número 4 indica o número de localidades que a memória apresenta o número 1 indica o número de bits por localidade então 4 por 1 4 localidades de 1 bit cada se fosse 8 por 1 8 localidades de 1 bit cada 16 por 1 16 localidades de 8 bits cada 1 bit cada desculpa vamos agora ver como é que podemos expandir esta memória de modo a ter 4 localidades cada uma com 4 bits ou seja pretendemos construir uma memória 4 por 4 então temos aqui o nosso a nossa a nossa descrição o que estamos aqui a fazer esta memória tem 4 localidades se eu endereçar 00 ou melhor vamos voltar aqui para este exemplo desta memória esta memória tem 4 localidades se eu endereçar 00 pela linha de endereçamento vou endereçar 1 bit mas eu quero que quando colocar 00 enderece 2 bits então qual seria a forma mais simples de poder fazer isso basta acrescentar mais memórias 4 por 1 e assim e curto-circuitar as suas linhas de endereçamento de modo que por exemplo se eu endereçar 00 eu estarei endereçar o primeiro bit desta memória o primeiro bit desta memória o primeiro bit desta memória e o primeiro bit desta memória totalizando 4 bits ou seja eu estou a expandir o número de bits que podem ser armazenados na localidade 0 por exemplo e com isso todas as localidades agora contém podem conter 4 bits de informação e a nossa memória fica representada assim desta forma uma linha de escrita e leitura 4 bits de entrada 4 bits de saída e continuando a ter duas entradas de endereço e como é que se designa esta memória esta seria uma memória 4 por 4 e assim verificamos como é que podemos organizar a nossa memória e como é que podemos expandir a nossa memória contudo no nosso computador é um bocadinho diferente como é que isso é diferente a nossa memória esta ou é logicamente organizada por páginas de conteúdo onde um certo número de um certo número de bytes é ordenado e numerado de forma que represente uma página então é essa a diferença que podemos encontrar então já vimos as memórias de escrita e leitura vamos agora ver as memórias de somente ok temos aqui mais uma informação antes de ver as memórias de escrita ou melhor de leitura somente temos aqui que para economizar recursos é possível simplificar ainda mais a nossa memória de modo que por exemplo uma a linha de dados de entrada e a linha de dados de saída seja considerada a mesma mas isso é feito a partir destes buffers que permitem que a informação flua de forma bidirecional ou seja nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas que são usadas para trafegar dados então isso nos nossos sistemas digitais são recursos e conseguimos ver que são muitos recursos uma ideia ou uma solução seria considerar a linha D3 e S3 como única a linha D2 S2 como única a linha D1 com S1 e D0 S0 como também única linha de modo que esta memória passa a ter somente quatro linhas de dados agora para isso seria acrescentado uma outra variável que iria permitir indicar quando é que estamos a entrar na memória de modo a escrever um dado e quando é que estamos a sair da memória de modo a ler um dado isso a partir destes buffers tristate que permitem fazer com que uma linha seja bidirecional e temos aqui um exemplo da aplicação destes buffers em uma memória que permite termos estes dados ou esta informação das linhas partilhadas para os dados vamos voltar ao exemplo para uma breve explicação então temos aqui o X que é o nosso habilitador de escrita ou leitura temos aqui os dados a linha de dados D0 e depois temos aqui os nossos os nossos buffers que são de certa forma comandados a partir da linha de da linha de escrita e leitura ou seja a dado momento quando nós estamos a fazer a escrita a linha de dados tem um sentido que é por exemplo este para fazer a escrita e quando estamos a fazer a leitura a linha de dados tem este sentido para fazermos a leitura tudo isto a partir da mesma linha vamos agora ver memórias de leitura as memórias de leitura são aquelas que são vulgarmente chamadas de ROM ou Read Only Memory são dispositivos de conservação de dados com a característica que apenas permitem a leitura de dados já previamente introduzidos durante a fabricação quais são estes tipos de memórias são as ROM PROM IPROM e EEPROM a diferença delas é que por exemplo a ROM são programadas na fábrica a PROM são programadas pelo utente mas uma vez programadas com recursos especiais tornam-se ROM as EEPROM são Erasable PROM ou seja podemos apagar as PROM mas podem ser apagadas ou seja podem ser apagadas a partir de uma de um feixe de raios ultravioletas geralmente são circuitos que apresentam uma pequena janelinha no circuito integrado que quando incididos por um raio ou melhor uma luz ultravioleta eles perdem a sua informação e por fim temos as memórias EEPROM elétricas que permitem apagar a sua informação eletricamente agora destas memórias o procedimento de expansão da memória é semelhante ao procedimento que foi descrito previamente contudo a célula básica da memória já é diferente temos aqui a célula básica onde temos a linha de enderceamento saída e aqui a linha de dado isto é para dizer que esta linha geralmente ou está em 0 ou está em 1 dependendo do que é que ela é programada para estar se estiver em 0 quer dizer que é uma memória ROM que semente tem o número o bit 0 naquela localidade agora quando pretendemos fazer a expansão usamos o mesmo critério que vimos anteriormente para a expansão das localidades e para a expansão dos bits por localidades e desta forma podemos obter memórias mais extensas em outras palavras ok para este vídeo vamos terminar por aqui no próximo vídeo vamos falar sobre dispositivos lógicos programáveis espero que tenham percebido espero que tenham gostado da explicação caso tiverem alguma questão alguma dúvida não se esqueçam que podem usar o espaço dos comentários para poder colocar as vossas preocupações se estiverem a gostar não se esqueçam de curtir o vídeo deixar o vosso like e inscrever-se no canal para dar-nos mais motivação para colocar aqui mais material e recomendar aos vossos colegas amigos para também caso estiverem interessados nesta matéria poderem ver os vídeos obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo